E depois de revelar os uniformes que a equipe vai utilizar no Grande Prêmio da Itália, a Scuderia Ferrari revelou nesta terça-feira a pintura em seu carro em comemoração à vitória nas 24 Horas de Le Mans. A pintura não é muito diferente do que estamos vendo já ao longo dessa temporada, mas terá detalhes na cor amarela e também na cor preta no carro do Charles Leclerc e também no carro do Carlos Sais. A pintura lembra até um pouquinho a que tivemos no ano passado quando a Ferrari estava comemorando os 75 anos. Mas e aí, vocês gostaram dessa pintura especial que a Ferrari vai utilizar em seus carros? A equipe até o momento só revelou essas imagens em 3D. Assim que tivermos acesso às primeiras imagens dos carros sendo montados lá no paddock do circuito de Monsa, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Por isso, se ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! 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 Tchau!